A prefeitura de São Pedro finaliza a etapa do bairro Vertentes. O que tá acontecendo lá? Você lembra, a gente recebeu um vídeo reclamação de moradores lá de São Pedro. Aí logo, dias depois, ele mandou o problema resolvido. E hoje a gente recebeu da prefeitura lá a conclusão total. Olha que bonito pra andar de cair em rolemã. O que foi, Ana? Gostou, né, Ana? Você andou de cair em rolemã? Olha lá que bonito. Andava em cair em rolemã? Ah, andava nada. Mentirosa. Mentirosa. Finalizaram, então, o recap lá da etapa, na etapa final do bairro Vertentes das Águas na cidade de São Pedro. Um abraço a toda a prefeitura. Tá aí entregue aos moradores. Ana, descer em cair em rolemã? Você não andava em cair em rolemã? Mentirosa. Você andava? Então olha pra mim. Olha nos meus olhos. Não, não. É preciso olhar nos seus olhos ou na câmera? Olha nos meus olhos. Olha nos meus olhos. Tá olhando? Tá olhando? Tô. Me responda. Ah, galera. Como é que era o freio do carrinho de rolemã? Era aqui no pé? Ah, não. Tinha uma coisinha que puxava, não tinha? Nunca andou de carrinho de rolemã. Nunca andou de carrinho de rolemã. Mas tinha um. Tá vendo que eu pego você? Mas tinha o pezinho que você ia levando pro lado e virando até travar, não? O que que é o pezinho? Você ia virando a rodinha da frente. Nunca andou de carrinho de rolemã. Bruno, olha pra mim. Andou ou não andou? Nunca andou, né, Bruno? Nunca andou de carrinho de rolemã. É diferente. Mentirosa. Minha, não adianta brigar com o Bruno. Não chuta o Bruno por baixo. Não chuta. Olha aqui. Não chuta o Bruno por baixo que eu tô vendo. Ela fica chutando o Bruno por baixo. Não chuta o Bruno por baixo. Ah, ele tá me mostrando como era. Tá me mostrando como era. Você tá chutando aí pra ele entrar na sua mentira. Sua mentira. Olha o Bruno confirmando. Olha pra câmera, cara de pau. Olha como é cara de pau. Ela fala as coisas. Mentirosa. Não sabe. Quem tá em casa sabe. Olha que era o freiro que ia de rolemã. Tem um negócio especial que vai. O pessoal vai escrever. O pessoal vai escrever.